E aí, tá mugindo essa aí? Essa aqui tá Essa aqui tá do jeito que a Maria gosta Aí Maria, ó, o que você tá perdendo, ó Você agora... Não gosta mais da gente? Só quer saber de ficar aí com o Pedro, ó Só quer sair com o Pedro Não gosta mais de acampar com a gente, ó Tá perdendo picanha Quanto tempo tu não come o churrasco? Fala pra mim Última vez que tu comeu o churrasco Foi quando te levei lá pro jogo do Vasco Pode falar a verdade Tá boa? Tá boa Tá meio dura porque você não cortou direito, né? Mentira, mentira Bom dia Ó, estamos começando mais um vídeo Hoje, aqui nessa paisagem maravilhosa Já vou mostrar aqui pra vocês E Engraçado que normalmente O Léo é o primeiro a levantar Mas hoje Ele tá Na cama A Agatha tá com medo de uma vespa que tá aqui Gente, vespa Ela não morre depois de te picar Ela pode picar milhares de vezes É, e tá muito grande Caramba Essa é a minha irmã adulta Ah, bum Que horror É Não vou conseguir Não vou conseguir filmar Mas É só não Não ir atrás dela Não vai atrás dela Tudo bem Ó, vou mostrar o Léo aqui Vou mostrar o Léo aqui pra vocês Lá dentro Tá dormindo ainda Ali, ó Casaco feio do Vasco ali Ele tá dormindo Acorda Acorda pra ver a nossa paisagem Nossa, hoje não tem nenhum vento Tá uma maravilha Os nossos vizinhos todos A Agatha fugiu, né? Sim E tem os vizinhos ali atrás Que eu não vou mostrar Mas que Já estão Levantando acampamento E é isso A gente também vai levantar acampamento Porque É um camping de uma noite só E aí, gente Ali é onde tá o nosso acampamento A gente tá acampando ali E aqui Essa vista Incrível Tá com muitas árvores Na frente Mas ainda assim Eu vou Arrumar um ponto Onde vocês consigam ver melhor O rio Fala aí, galera Roubei um pouquinho A câmera aqui Pra mostrar um pouquinho mais Do parque pra vocês Ele não é um orbitu Um orbitu É um dos melhores parques De camping que a gente já ficou Mas você sente Pelo menos no ponto Que a gente tá aqui Das barracas A gente sente Que está tipo Num rio de camp mesmo Só que com muito mais gente E É muito legal Assim Porque a gente tá Com uma vista maravilhosa Pro rio E não tem Nada melhor do que isso Então Eu vou mostrar aqui Um pouquinho pra vocês Que eu achei Um ponto Que dá Vocês vão conseguir ver melhor O rio Não tem tanta árvore A gente ainda tem Algumas árvores Mas não são muitas É aí, gente É essa vista maravilhosa Que a gente Acordou hoje É muito bonito Aqui É impecável É uma vista Espetacular Não tem preço Pra isso Não tem Não tem palavras Pra descrever isso E Esse ponto aqui É o que Aparentemente É o que dá melhor Pra ver Que depois É outra sucessão De árvores E É isso, gente Tem essa vista maravilhosa Daqui a pouco Eu vou mostrar A gente vai mostrar Pra vocês A gente desarmando A barraca Porque foi Sendo sincera Foi um sacrifício Pra montar Porque é um espaço Pequeno E a nossa barraca Grande E eu acho Que aqui Tava até melhor Pra armar A barraca Também Mas Talvez a hora Que a gente chegou Tinha muita gente Mas Deu pra gente ficar Era só uma noite Então Não teve problema nenhum Foi maravilhoso Esse parque É Muito bom Em questão Visual É muito bom Ó, gente Eu parei um pouquinho Aqui pra mostrar Pra vocês Que eu acho Que Essa casinha Aqui É um bangaloo Tá vendo Ó Tem o número 15 Ali Acredito que seja Um bangaloo E É muito bonitinho O design, gente Parece que foi feito Com Material resclável Parece Aqueles Containers E Eu achei Eu acho muito interessante Que Não é só Esse parque De campismo Que tem Isso Mas eu já vi Outros parques Eu já vi Outros projetos Com Bangalôs Ou Casas Mini casas Assim Pra passar Algumas temporadas Em formato container Ou Era mesmo feito Com o próprio container Tudo era do container Depois do interior Era que ia Adicionando os móveis Mas eu acho isso espetacular É Reutilizar Materiais E eu acho E eu acho Isso muito importante Que a gente Já produz Muitas coisas Olha aqui Gente Tem Uma área Aqui de churrasco É Bem melhor Que a nossa Mas Essas áreas Aqui Estavam muito Cheias Pro churrasco Tanto que Aqui tem Mesas E só tem Deixar Resqueiras Ali Eu não sei Se de noite Dava pra fazer Porque Pelo menos No nosso lugar Era uma área Muito escura Mas Muito bonitinho Muito engraçadinho As mesas Olha galera Aqui é um outro Espaço De campismo Não vou mostrar Muito pra vocês Que tem outras Pessoas acordadas Vamos Respeitar A privacidade Delas Né Mas É Uma outra área Pra você Acampar Com As barracas Grandes Vou virar Aqui pra mim Um instantinho Então galera Aquela área ali Que eu te mostrei Pra vocês Aqui assim Aqui atrás É um Outro lugar Para as Alto Caravanas Para as Alto caravanas Não Desculpa É um outro lugar Para as Barracas Ficarem Só que Geralmente Ali Ficam As barracas Maiores Ficam A CIDADE NO BRASIL 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 POR CUBE A CIDADE NO BRASIL 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 O PIOR é que ela começa o serviço Mas ela não acaba Porque daqui a pouco vai sobrar para mim Pelo menos eu faço uma parte Eu podia deixar tudo para você Mas eu vou fazer uma parte A parte mais fácil eu vou fazer Mas, ó, os meus músculos já estão ardendo Significa que eu já estou aqui há mó tempão Ó, o tempão dela Ó Agora que a De trás desceu E voar E ela falou que vai encarar A correnteza aí, ó Vai encarar um pouquinho Ó, já tem uma galerinha ali, ó No caiaque Vai desbravar o Rio Lima hoje O Rio Lima, que pra quem não conhece Ele, a foz dele É lá em Viana do Castelo No lado direito da Praia do Cabidelo A gente já foi lá Já fomos lá, vamos deixar aqui o cardzinho aqui em cima pra vocês Dar uma verificada lá no vídeo É uma praia Bonita, tem um camping Tem dois campings lá perto Ó, vou fazer ali uma remada Daqui a pouquinho eu volto, hein Eu e a Agatha Não, é ela que vai remar sozinha Não, é ela que vai remar sozinha É ruim, hein Tá, será? Aham Tá gelada na água? Não sei, ainda não foi na água Ela tem a primeira vez Cuidado aí ó, tem muitas pedras aí no caminho Será que a Lúcia já tá expert em andar de supe? Acho que não, hein É, acho que não A água tá boa, hein Tá gelada não Tá bom Tô vendo que agora o sol tá saindo Eu avisei que tinha pedra Vamos lá, um, dois, três Vamos andar pro Faustão, ó Vamos andar lá pro Faustão Vai, Agatha, tá rendo? Vamos andar pra pegadinha do Faustão Bom passeio, hein Valeu, pro outro lado Bom passeio, hein Bom passeio, ó Bom passeio, voltou Bom passeio, hein Bom passeio, ó Tchau, tchau Então, ó, Ponte da Barca, se eu não me engano, é a cidade onde o pai da madrinha da minha mãe nasceu. Ainda tem a irmã dela lá, a Raquel, que foi minha dentista quando eu era criança. Então, Raquel, ó, se você ver esse vídeo, ó, isso aqui é um pouquinho da terra do seu pai, ó. É muito bonito aqui. Eu ainda não fui lá no centro de Ponte da Barca, mas eu irei e vou te mostrar tudinho, tá bem? Vou na missão ali resgatar aquelas moças ali, ó. E elas não conseguem voltar por onde entraram. Estão com medo das pedras. Então, vou ter que ir ali no outro cantinho, tentar salvar elas. Ó, ali é o camp, ó. Só que aquela porta do camp tá fechada, não sei porquê. Que bom. Que bom. Porque eu vou ter que ir ali no outro cantinho. Aí, eu vou te mostrar pra um pouco mais... Tá. É. Tá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem areia, fundo de areia, as pedrinhas pequenas, as pedrinhas pequenas, aqui de areia. Muito calma nessa hora, se joga, ela vai tomar banho, a Agatha não tomou banho ontem não galera, mentira, eu tomei banho sim, toma aqui, leva o remo por favor, não, olha gente, ali o Léo dando uma remada, ele está com medo porque está ventando, Então, para vocês verem que a corrente, ele está dando uma lutada contra a corrente e mesmo assim, ele está sendo carregado de lado, desistiu de lutar contra a corrente. Ó, então galera, olha onde o Léo está agora, muito longe, isso porque eu estou com muito zoom, estou com 8, agora 9 de zoom, e ele está muito longe. Música 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 Lá embaixo, tem tipo lá uma, tem uma praia, tem um parque de merendas lá, e, tem um parque de merendas lá, que dá para lá, dar um banho. Música 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 Eu achei que a correnteza tinha te levado Eu ia para a Espanha Gente, olha que bizu Nossa, muito legal Se vierem Tragam o seu Stand Up Paddle Se não tiverem Stand Up Paddle Vocês podem alugar aqui também Tem um local Que aluga Stand Up E aluga outras coisas também Pedalinho, enfim Então venham curtir essa maravilha aqui Então galera, olha O camping, a gente gostou muito De ficar aqui É um camping muito legal Você tem um pouco de sensação De que você está Num camping mais selvagem Você não tem tanta sensação De que você está mesmo num camping Porque tem muita árvore E você fica bem mais isolado Isso na parte Das tendas pequenas Com a vista aqui para o Rio A gente ficou com a vista para o Rio Como deu para ver aí no vídeo No vídeo de ontem Acho que hoje também eu filmei alguma coisa Já não lembro E é isso A gente vai se despedindo Aqui De mais um vídeo Aqui de Ponte da Barca E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau